Olá gente, tudo bom? Então, hoje eu vim falar de um assunto com vocês também de cabelo que desde quando eu pintei meu cabelo, né, descolorei meu cabelo tentando repor bastante coisa nele porque perdeu bastante e eu vou começar hoje o cronograma capilar o que é o cronograma capilar? As minhas pesquisas vieram me dizer que esse cronograma vai ressuscitar o meu cabelo e é isso que eu espero que ele faça porque mês que vem eu volto com a minha saga do shampoo bomba então eu vou fazer esse cronograma capilar, começar hoje e ele consiste em três passos hidratação, nutrição e reconstrução o primeiro passo que é hidratação ela tem que ter nos seus ativos, essa máscara ela geralmente tem vitaminas, glicerina, aloe vera tudo que é hidratante o B.ol é muito hidratante então se você quiser usar B.ol tanto puro ou misturar num creme vai ser um hidratante bem legal então hidratação é isso e o que ela promete? ela promete repor a água do seu cabelo o seu cabelo com os processos químicos e físicos o que seria esses físicos? seria vento, mar, piscina ele retém, ele tira muita água do cabelo então a gente tem que repor essa água do cabelo e com a hidratação a gente vai poder repor essa água e o que essa hidratação promete? ela promete no caso fios mais maleáveis e sedosos vai alinhar seu cabelo, deixar ele bonitinho essas pontas dessecadas vão ficar menos dessecadas o segundo passo é a nutrição o seu cabelo tem que repor os nutrientes que a gente vai perdendo também através desses mesmos processos que a gente passa e qual é a base do creme? esse creme de hidratação ele tem que conter geralmente eles contêm óleos, manteigas e tem outras coisas também mas os principais são óleos e manteigas pode ser manteiga de karité, óleo de argã tem vários óleos no mercado óleo de abacate, óleo de coco geralmente quando tem esses óleos na máscara essa máscara é nutritiva e o que essa máscara nutritiva faz no cabelo? é o que eu falei anteriormente ela repõe todos os ativos que a gente perde conforme o decorrer do tempo ou dos processos químicos que a gente faz no cabelo e o terceiro passo que é a reconstrução como o nome já diz, ele vai reconstruir, vai reparar seu cabelo geralmente os cremes de reconstrução são feitos à base de colágeno, queratina você também pode usar queratina líquida mas lembrando que queratina demais no cabelo faz o efeito inverso vai quebrar o cabelo então por isso que no cronograma ela é inserida bem assim de levinho e o que essa reconstrução promete pro cabelo? ela repõe a massa do cabelo sela as cutículas evita que o fio fique fino, fraco e poroso então pro cabelo descolorido essa máscara reconstrutiva é essencial porém tem que ser usada maneiradamente para não destruir o cabelo eu montei uma tabelinha aqui pra mim poder seguir e essa tabelinha como eu disse eu vou deixar ela lá no blog e o que eu vou fazer? são 4 semanas, né? na primeira semana eu vou hidratar hidratar e nutrir então, todas as vezes que eu lavo meu cabelo eu vou usar uma máscara no banho mesmo não precisa ficar sair do banho e ficar meia hora com a máscara não usa a quantidade de tempo que tá no fabricante mesmo geralmente hoje em dia é 5, 10 minutinhos então na primeira lavagem eu vou hidratar na segunda eu vou hidratar e na terceira eu vou nutrir na segunda semana eu vou hidratar na primeira lavagem no caso, na primeira lavagem da semana na segunda lavagem da semana eu vou nutrir e na terceira eu vou reconstruir meu cabelo ok? na terceira semana eu vou repetir a da primeira hidratação, hidratação e nutrição e na quarta semana eu vou repetir a da segunda hidratação, nutrição e reconstrução vai ser essa tabelinha que eu vou começar a usar se eu por acaso mudar de ideia ah, não vou fazer mais assim vou inverter os papéis eu venho aqui e conto pra vocês mas de início vai ser assim então, esse vídeo foi só mesmo pra poder falar com vocês que eu tô iniciando o tratamento hoje domingo, dia 24 que dia é hoje, gente? deixa eu ver dia 25 domingo, dia 25 de agosto eu tô iniciando o tratamento de cronograma capela e o que eu vou fazer? toda semana eu vou vir com vídeo por semana pra poder falar com vocês as máscaras que eu usei naquela semana e os resultados que eu tô tendo e contando a experiência pra vocês que eu sei que vocês gostam eu não vou usar a mesma máscara sempre, tipo ah, vou usar tal máscara de nutrição e vou usar o tratamento inteiro não eu vou intercalar com as que eu tenho eu tô olhando pra ali porque as máscaras estão ali eu vou intercalar com as que eu tenho eu peguei todas as máscaras tô colando um adesivo grandão nela assim, ó nutrição, nutrição, reconstrução tô colando tudo na máscara pra poder ficar bem grande não confundir e vou fazer o tratamento todinho e eu venho contar pra vocês então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você, assim como eu for começar esse cronograma capilar deixa um comentário aqui embaixo das máscaras que vocês estão usando se vocês já fizeram deixa aqui embaixo também um comentário com as máscaras que vocês usaram se vocês gostaram ou não tá legal? então é isso se vocês gostaram do vídeo clica em gostei pra mim aqui abaixo se inscreve no meu canal pra continuar acompanhando esse cronograma capilar junto comigo e no próximo mês eu volto com o shampoo bomb e com certeza eu vou gravar mais vídeos pra vocês e essa semana ainda tem maquiagem a programação do canal tá bem legal então se inscreve aí pra acompanhar tá bom? um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau